Como é Jesus, quero ser bom, tão bom! Olá amiguinho, tudo bem? Aqui é Belinha e eu vim conversar com você sobre o evangelho de hoje. O Senhor nos ensina hoje que Ele quer misericórdia e não sacrifício. Ou seja, nós devemos agir como o Senhor e ser amáveis com todos, mesmo com aqueles que ninguém gosta. Afinal, nós ficamos tristes quando estamos num lugar onde ninguém gosta da gente, não é verdade? Portanto amiguinho, nós devemos tratar os outros bem, para que se sintam bem e para que ninguém se sinta desprezado. Você entendeu amiguinho? Então seja muito legal com todos os seus coleguinhas. Até amanhã!